E aí pessoal, aqui é o Mato BR, bem-vindos galera, de volta a Total War 3 Kingdoms, vamos lá continuar nossa conquista da China com o Sun Yan. Estamos aqui expandindo, na visão de passar a gente tomou o rancho de Yangling, a gente completou a superintendência. Estou bem interessado em tomar a Badong também, a cidade pequena e a mina de ferro. Para isso, seguinte, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Primeira delas, eu quero tirar essa milícia de lanceiros montados e colocar... vamos recrutar, recrutar. Aqui eu quero trocar por um Trabuco e aqui eu vou recrutar dois cavalos. Milícia de Sabre ou milícia de lanceiros. Então, flanquear. Qual é a diferença? Tipo... Aqui tem mais moral, esse aqui tem bastante... Ah, esse aqui tem mais resistência, ó. Cor para cor, porque eles têm escudo. Eles são um pouquinho mais baratos. Vou recrutar dois cavalos. Então, vou esperar um ou dois trunos aqui para fortificar. Depois, talvez, faço o passo com o Liu Bial. Continuar a guerra aqui contra o Império Han. Eu poderia marchar para cima dele, né? Tem uma cidade pequena ali em cima. Essa é a capital da facção dele. Tá, a facção dele não é muito grande, aparentemente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Badonguei, realmente, eu estou sem... Estou com baixa ordem pública, na real. Caramba, estou com muito baixa ordem pública. O que eu faço para melhorar a ordem pública ali? O que é essa isenção fiscal? Aumenta a ordem pública a custa da renda e produção de alimentos. O consumo de alimentos não será afetado. Então, a renda fica zero. Eu acho que a minha renda não está muito alta. E a ordem pública vai subir muito. Seria uma coisa boa, porque eu acho que a rebelião... Tipo, não rebelião, né? Mas a ordem pública baixa lá está tensa. Isso aqui vai melhorar a ordem pública? Não. Na verdade, eu precisava de alguma coisa para melhorar a ordem pública aqui, hein? Aqui em Changsha. Provavelmente a gente podia conquistar esse porto comercial. Como é que eu estou precisando de grana, né? Tá. Vamos ver. Vamos passar uns turnos aqui, porque eu quero estabilizar minha renda. Opa! Pacto de não agressão. Eles oferecem pagamento. E a gente dá um auxiliar, um artesão. Olha, eu estou afim. Mas eu queria um pagamento por turno. Quanto que ele tinha me dado, eu tinha que lembrar, né? Era uns 500, não era? Não. 300 e pouco. Então, 50 por turno é melhor. Dar pagamento regular. Vamos entregar mais um auxiliar também, se eu puder. Esse livrinho tem essa estátua de Confúcio. Uau! A estátua de Confúcio dá muita... Mas, peraí, por que dá tanto valor assim? Tem alguma coisa errada. Só porque é feito de Jade? Moral, dá para a Cavalaria corpo a corpo, para o exército inteiro. Bom, eu estou meio desesperado por grana, né? O Cal-Cal está onde? Acho que ele está para cá, sim, ó. Eu não preciso de um acordo de não agressão. Precisa de grana. Aí eu vi valor. 440. Vou vender esses dois coisinhas. Beleza, que aí minha grana vai subir, né? Estava meio negativo. O que aquele cara está fazendo ali, velho? É uma cidade pequena. Jangling, ele não consegue tomar, não? Tem Janda Clorguerra. Tom Cruise não tratar de paz com o Rei. E a Anshu exige o selo. Eu não tenho direito ao selo imperial, deve entregá-lo a ele. Não. Vamos ficar com o selo. Meu relacionamento com ele está positivo, porém... Podia melhorar um pouco mais, né? Mas eu não quero perder esse selo imperial de Jade, não. Ele é meu, eu vou ser o imperador. Se ele quisesse o selo, teria que vir tirar de você. Isso aí. Badong está melhorando a ordem pública. Vai continuar melhorando por um tempo. A Jangling está caindo também. Mas vai terminar a Rancho. A gente pode fazer alguma outra melhoria aqui e tal. Como eu disse, eu vou ter que esperar uns turnos aqui para melhorar a minha renda completa. Deixa eu ver, na verdade, você Lady Wu já está com as melhores opções, né? Ele não vai dar nenhum bônus de... Vamos ver aqui. Renda de campesinato. Aqui em Jangling, a renda de campesinato é mais forte. Lá em Changsa, a renda de comércio é muito mais forte. Ah, eu posso fazer a melhorar, colocar a tarefa aqui. O Luzu pode aumentar a renda de comércio cedo. Vamos colocar ele lá embaixo. Changsa. Ele pode... Vixe, ele não vai ter harmonia com o administrador Shampoo. Vixe. Mas bora colocar aqui. 75% de renda por 15 turnos. Preciso disso. Infelizmente. Infelizmente eu não tenho mais ninguém para colocar a tarefa aqui. Eu tenho espaço para mais uma tarefa. Mas não tem ninguém para deixar lá. Eu posso tentar matar esse cara aqui. Vamos lá. Está com pouca tropa. Está querendo... Brincando aqui. Olha o louco, é só o cara, velho. Quer ver que eu ainda perco umas duas unidades? Olha, perdi três unidades e ele não morreu. Por incrível que pareça. Bora recrutar mais. Dá para matar ele ainda, né? Nesse turno. Ou não? A gente já elimina completamente ele. É a ideia. Ainda ficou em pé. Não é possível. Mas eu vou só ganhar na reposição aqui. Perdi zero dessa vez, pelo menos. Aê, matei. A facção foi eliminada. Bom demais. Beleza, você volta para Jungling. Alguém subiu de nível. Lufan, Chancellor. Da hora a vida. Vivo exército. Mas o exército disponível não estou interessado no momento. Recompensar leais e incorruptíveis. Lufan, ele está aonde? Ele é o Chancellor. O que é meu... Não, o Lufan é o líder do exército. De um dos exércitos. Ele é de general aqui, ó. Posição, general. Então é extremamente importante que a gente entregue a engenhosidade para ele. Para ele pegar tiro ardente. E aí minhas bolas de canhão vai... Minhas balas do trebuchet vai... Enfim, a munição do trebuchet vai explodir. É uma coisa ótima. Shanks está perdendo comida. No geral a gente está com comida positiva. Mas Shanks está com comida negativa, né? O que é a reforma? Melhorar isso aqui daria... Mais renda. Mais prestígio. Eu tenho que fazer... Na verdade você já... Devia ter... Eu tenho a impressão de que esse povo não vai... Às vezes não posso chegar lá agora. Mas eu tenho a impressão de que isso aqui não vai ser uma... Uma batalha difícil para mim, não. Se só tiver esse pouquinho de gente aí, vamos tomar já, né? Porto comercial eu imagino que vai dar bastante renda de comércio. Para a gente. Liu Biao vai assinar paz. Olha. Liu Biao. Liu Biao, Liu Biao, Liu Biao. Vamos rejeitar essa paz por enquanto? Quero ver se eu ataco ali em cima. Esse cara aqui é do Liu Biao? Ô louco, velho. O cara tá... É do Liu Biao. Liu Biao. Não posso atacar ele agora? Não quero que ele ataque o Rancho, obviamente, né? Bom, aqui... Forças superiores, derrota corajosa. Infelizmente, não vão se render. Infelizmente, isso aqui tem... É, tem torre, né? Mas eu tenho... Ah, eu não tenho... Ah, é, não vai rolar, não. Eu não tenho... Trabuco aqui. Ó, Lady Wu ganhou... Experiência com uma administradora. Ah... Apoio à facção. Exploração industrial. Mais um de nível inicial para todos os recrutas. Pega essa aqui. Parece um pouco melhor. É, ali então eu vou precisar de uma... Eu podia colocar o Luzu. Pra poder ficar nesse exército aqui. Pra ter também Trabuco. Minhas... É, Shanks já tem uma construção disponível. Isso aqui vai melhorar a renda. No campesinato, que não é uma coisa muito excelente. Na verdade, aqui eu já tenho o gabinete de agrimensura, né? Eu podia tirar esse gabinete de agrimensura. Pegar alguma outra coisa que me desse ordem pública, por exemplo. Tá dando crescimento populacional. Propulsão de alimentos, renda. É, vamos demolir isso aí. Reembolso um pouco. E aqui, Jangling. Isso aqui dá renda de campesinato. Aqui vale a pena. Porque aqui a renda de campesinato é alta. Só que eu vou gastar todo o meu dinheiro de rapaz trabalhador aqui. Ah, mas eu preciso de renda. Eu vou perder muita renda daqui a alguns turnos, quando acabar meus acordos comerciais. Renda de campesinato... Tempo de construção, menos um. Caramba, muito bom. Desabilita tecnologias. Ah, isso é uma escolha. E renda da indústria, isso aqui é tempo de construção. Com certeza eu quero menos tempo de construção. Porque é o que a gente tá... É... Que unidade é essa aqui? Cavalaria de sabre. Parece legal. Vou pegar esse menos tempo de construção. Então... Imagino que... Eu achei que... Já influenciaria ali. Ah, isso aí. Foge, amiguinho. Foge. Que aqui não. Quem que é esse cara aqui? Que você tá vindo pra cá? Sai. Estão marchando dentro do meu território. É, não vai dar pra eu tomar lá enquanto eu não tiver o outro personagem. Então recua pra cá. Fica de boa. Seria o... É Luzu que eu quero? É. Lá nisso, o Shenku pode subir de nível. É. Bora, 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 bora. Shenku. Vou pegar um acessório extra. Menos corrupção. Vai. Mais autoridade. Mais autoridade. Mais contentamento. Vai pegar esses cursos dos estados aí. E você pode pegar alguma melhoria. Cadê esse disparo? Mas você não é general. Não é general. Corrupção mais ordem pública na superintendência administrar. Isso aqui, ó. Vai ser excelente. Porque ele tá administrando nessa superintendência, certo? A ordem pública agora já tá positiva. E agora eu posso construir alguma outra coisa aqui. Por exemplo, o Mercadão. Que dá mais renda de comércio. Queria alguma coisa que desse renda literal. Não que aumentasse a porcentagem da renda. E dá 10 de renda de todas as fontes. Dá prestígio também. É, vai ter que ser o Mercadão. Depois do Mercadão nível 2. Mais renda de comércio. Tudo porcentagem de renda de comércio. Mas melhor do que nada, né? Beleza. O heroísmo tá dando subir um pouco mais. Tesouro. O que é isso aqui? Fundos escassos. Ah. Ava. Sério. O que que esse Huang Zhu tá fazendo aqui no meu... Eu tô em guerra com esse cara, né? Então... Ah, cedo ali. Uai. Dá pra eliminar ele também. Se eu tomar a Jiang Xia. Vamos lá. Pra cima dele. O Jiang. Ah, então você recuou, né? Bonitão. É, ele vai conseguir chegar na cidade dele. É, vamos ver se mesmo ele chegando na cidade dele a gente consegue tomar. É uma cidade grande, infelizmente, né? Tem muros bons e tal. Vou ter que fazer um circo lá por um tempo interessante. Apesar de que ele parece que passou da cidade. John retornando. Xi'an. É, ele não vai ter reforço? Cara, eu não preciso de equipamento de circo aqui, eu acho. Pra gente atacar por aqui, por exemplo. Por aqui. Cara, aqui tem a opção do... Bom, eu imagino que ele tem, né? Na verdade. Tem como eu confirmar agora? Eu tenho quase certeza que eu dei essa opção pra ele. Da bala... Explosiva lá pra... Explosiva lá pra... Explosiva lá pra... Explosiva lá pra trabouco. Temos paixão e furor. Muito bom essas... Discursinhos assim, sabe? Pré-batalha. Na verdade, eu vou querer... Do outro lado. Vou querer atacar de cá. Olha, ainda tem uma colina, velho. Exatamente uma colina, não é? Um pouco mais alta. Tem dois portões e uma torre. Tá, vem pra cá. Consegue mirar no portão, você também. Lá são quantas? Não, aqui é muito mais. Tem muito mais torre pra defender. E aqui a gente tem uma linha direta pra... Pro pátio. Onde a gente precisa pra capturar, né? Ponte Vitória. Outra opção... Seria atacar... Por aqui. Vamos ver. Bora ver, bora ver. Encontrou 5 aqui. Vocês... Acho que pode ficar daí mesmo. Daqui vocês conseguem ver... Todos os... É, tirando aquela, mas... Todas as que importam. Todas as suas que importam. Parado, sem tiro... Munição normal, por enquanto. É, vocês. Control 2. Cavalos. Vocês... Fiquem... Essa aqui na real, na real, na real, na real. Vou marchar pra frente com vocês. Talvez eu marche aqui pra lá. E aqui pra cá. E aí... Seis... Também, pra cá. É, vamos desfazer os grupos, vai Grupo 2, na verdade, vai ser grupo 4 Vocês vão ser grupo 2 3, grupo 1 vai ser os generais e não É, todo mundo em grupo, bora iniciar A ideia vai ser, vocês naquele portão, vocês nesse portão Vocês vão atacar o que der Trabucos, pra quebrar Pra quebrar tudo Tá, vamos primeiro Trabucos no portão Trabucos no portão, sem Bala explosiva, porque Não precisa, né Dando 25, dando 0, sério Ah, aqui eu tenho só 2 Trabucos Que eu recrutei recentemente Já ficar de olho pra Parar, né, qualquer coisa Ó O portão já foi destruído Pode parar aqui, talvez essas pedras já destruam Aí, beleza Destruiu o portão A guarita em si não foi destruída ainda, né Mas, tá bom Ataca uma vez Atoio de Aqueiros Tem 3% de dano Então, vocês ainda tem bastante punição Caramba, nenhum Pegou? Tão mal, hein De mira É foda, né O problema é que é muita bala pra poder pegar 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 talvez uma Um tiro Atiraram? Agora foi Você muda pra munição inflamável E ataca de carro Mano, incrível Nem um tiro ali Tá, né Ataca aqui que é melhor Que aí a gente destrói alguns arqueiros Talvez pegue até esse povo aqui Matou bastante Arqueiro, imagino 13, 6 10 agora Vai explodir todo mundo Tá, pode parar já Economiza Munição Agora já Ataca dali Também uma vez Bora, bora, bora Boa Ó, tem a torre do forte E tem a guarita ainda Alguns dos meus Alguns dos meus Estão quase sem Atenção Onde vocês atiraram? Tô louco Muralho de forte Ali tá quase Portão na verdade, né Quase destruído Ah, só faz mais um ataque aqui Contra essa cavalaria Não É, ataca esses arqueiros aqui no meio Vai que Vai que pega mais um pouco Ah Para aí, beleza Ah, outra coisa que vocês podiam fazer É atacar lá na frente É, ataque Tá com um lá Vai que pega umas pedras Boa Zero dano Da hora Gasta o resto das suas munições ali Ataca esses arqueiros ali Aí, foi Caiu É Sim Quase Isso aí Acaba com esses arqueiros nas Nas A meias 65, 104, 103 Só morrer, né Galera 96 ali 93 aqui Tão marchando, né Teus cavalos Tá onde? Vai lá pra frente Eles acabaram Beleza Você Pode partir pra cima Você Junta com esse grupo Cavalaria Provavelmente vai ser melhor Entrar Morreu 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 não, né Tipo Fugiu aquele povo ali Avança aqui Vocês vão atacar Lá de lá Ele ataca aqui Vocês vão servir de base Aqui Abaixo Defendo aqui Ótimo Os arqueiros estão atacando Lá na frente Podem entrar todos Aqui dentro Em formação Deus cavalo Pode subir ali já Capturamos a torre Ótimo Vocês ataquem ali Tem mais cavalaria? Não, né Tem uma cavalaria ali Mas assim Vem atacar Essa barricada Ali já vai ter gente demais Tá, mais um motor Tomando controle Dez É, continua atacando ali Que é bem mais de boa, né Pra cair aqui Já pode entrar E agora Não matou Fala nisso Vem cá Na verdade Manda você E você pode vir pra cá O arqueiro tá fazendo a festa Bate aí Todo mundo Como é que vocês estão me levando Pra onde tem arqueiro ali atrás Não sei se essas torres de arqueiro Elas atacam sempre e tal É, aquele ali tá quebrando já Chega lá quebrando todo mundo Os arqueiros Por que que vocês estão Estão lá de dentro da Puro Deixa só os machadeiros Lá na frente Aí Eu queria Mata todo mundo Pega eles Você recua Vai atacar lá dentro Beleza, né Todo mundo fugiu Ataca de lá Ataca aqui É, pode ser É, pode ser Destruir essa barricada também Essas barricadas são um saco Destruir Demora muito E elas É, é pra vocês atacarem Esses arqueiros, velho Não é pra vocês ficarem parados E se fazerem nada Você vai lá batendo esses arqueiros Você não é muito forte de Bate, mas tá bom Eu não tenho mais nenhum arqueiro meu Que seja Tenha munição, né Vai lá Vocês também Vem pra cá Já era Vem vocês também Chega Aqui por trás Vai Vai Perseguir esses caras Por dentro da cidade Todinha É isso mesmo Essa barricada Tá quase Acabando Aí Agora esse povo Que vai fugir Essa aqui Já quebrou Aí Essa já quebrou Boa Uma cavalaria De lá Vocês Vem pra cá Em modo de Estudo Enquanto vocês estão Assediando Aquele povo ali O grupo 1 O grupo 1 tá de lá Quer dizer O grupo 2 é esse, né O grupo 2 vem pra cá Todo O 3 vai ficar Fortificado ali Segurar contra essa cavalaria Aqui Pra eles não Me flanquearem Vocês podem avançar Você já Forma o texto De novo Avança Você vem aqui Pra frente Aquele grupo Por que que vocês Não estão Atacando lá na frente Ah é porque Eu mandei vocês Reclarem Pro 1 Droga Avancei também Você também Ai Au É cavalaria A gente já tá Livre pra Tomar Lá dentro Né O companheiro Tá sendo atacado Ixi Lá do lado Uh Essas torres São fortes Contra generais É o resto Pessoal Aqui Pode todo mundo Vazar lá pra dentro Cana de lá Ahn Mas é isso Esses arqueiros aqui Estão todos sem munição Quero que vocês Quebrem eles no meio Vai Estão cansados Estão sem fôlego Por isso Mas vocês não conseguem Correr De verdade Também né Tá perseguindo Esses caras aí Até Eternidade Traz Deixa eu ver Um general Aqui Você Vem pra cá Tá de cavalo Você anda mais rápido Vocês já passaram Já Chega aí Nem precisa de muita coisa Só vai lá pra dentro Quero avançar ali não O grupo dos cavalos Pode avançar também Vocês também Vocês também Todo mundo Vem pra cá Aqui desmonta Vai Na briga Precisa de muita Tem frescura Aqui não A gente já vai tomar Essa cidade Estão parados aqui Nossa Vocês estão atacando Estão atacando Esses Beleza General Tá indo pra lá Acho que tá de boa Nem preciso de O que vocês estão fazendo Aqui Ó Cavalaria Chegou Cadê Você Cavalaria Vai lá pra cima Deles Dá a volta aqui Por trás Pra pegar essas Infantaria de gi Na real Desmonta Pra bater com força Nesse povo aqui Vai lá Pula lá no meio Mata todo mundo E Matou muita gente Não sentava bem No meio Mas E Vocês Também Partiu Pra cima Desses cavalos Pera Pera É só esperar Agora a vitória Mesmo Esses arqueiros Aqui Me deram Trabalho É Já vamos Tomar 5, 4, 3, 2, 1 Vitória Agora esse cavalo já era Tá vendo as flechinhas aqui Uma ou outra Atacando essas unidades Beleza Um dia, tipo Não era pra acabar com todo mundo Ele não tinha nenhum general, né, nem nada Até a unidade de cavalo deles Recuou completamente Vamos finalizar Beleza Mais uma cidade pro nosso lado Sobrou 100 pessoas só É, eu queria que aquele Generalzinho lá tivesse chegado em Reforço, né, mas Perdi 300 só Até que foi muito, na verdade Beleza Mais uma cidade grande Olha a renda agora que tá boa Tem esse povo aqui também Que a gente podia ir lá atrás deles Não nesse turno, eu acho Ah, ele ainda tem outra Territória ali Yangtze é aquela fazenda Dá pra eu atacar lá Mas claro, eu vou esperar um pouquinho Pra gente poder estabilizar um pouco mais E tal, né Minha renda agora tá decente Agora que eu tomei essa cidade grande Vamos ver se a gente melhora ainda mais isso Com o tempo Mas por enquanto, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui É Pretendência disputada Ah, é porque Tipo, o Xiangling é a única que eu tenho Completa, né Os dois lados Bacana, bacana Bom, é isso, pessoal Muito obrigado Até a próxima e falou Tchau Tchau